...volta no final de um dos trajetos que estes desequilíbrios podem acontecer. O concorrente masculino pode ajudá-las a repor as cestas de sal, mas não pode de maneira nenhuma equilibrar as mesmas cestas à medida que elas vão fazendo o trajeto. Portanto, a partir da altura em que as cestas estão sobre a tábua, é mesmo uma prova para as três salineiras. Novo desequilíbrio da equipa de São Marino, Portugal continua a realizar trajetos. E agora termina a prova esta primeira série, também com o derrubo das cestas de Portugal, São Marino. E já temos os tempos e os trajetos destas duas primeiras equipas. Portugal, quatro trajetos contados em 1 minuto e 27, São Marino, três trajetos, 1 minuto e 14. Início desta segunda série com as equipas da Grã-Bretanha e da Itália. Neste momento com trajetos muito paralelos. Concluído o primeiro trajeto para ambas as equipas, deram bem a volta, não houve desequilíbrios. Eles vão incentivando as companheiras. Bonitas imagens destas duas equipas. As vozes, as vozes vão-se ouvindo, as vozes de comando e partem para o terceiro trajeto. Concorrente da Itália. Sem problemas esta volta para a Grã-Bretanha. A Itália também se portou muito bem. Tem as três cestas de sal à cabeça. Quer uma, quer outra equipa. E estão de facto muito, 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 muito semelhantes nesta prova que presta uma homenagem às salineiras e aos marnotos daqui da região da Figueira da Foz. Mais um trajeto a iniciar-se. E agora termina o tempo limite para estas duas equipas. E agora sim, os resultados da Grã-Bretanha e da Itália. Grã-Bretanha, quatro trajetos contados em um minuto e três segundos. E Zeco com a Itália. E para já podemos dizer que o melhor tempo, a melhor classificação até agora. Portanto, contando as quatro equipas que já realizaram a prova. Vamos então arrancar para a terceira e última série. Bernard. Lançadas as equipas da França e da Espanha. Parece-nos que vai haver ali um ligeiro desequilíbrio da Espanha. Deus queira que não. Portaram-se muito bem, deram a volta sem problemas. A França também. E a Cláctea de Espanha está a puxar, obviamente, pela sua equipa. Mas vão muito, muito, muito bem ambas as equipas. Com trajetos e velocidades muito semelhantes. Imagens extremamente humanizadas do jogo. Mais um trajeto que se completa. Já vamos no quarto. As imagens de esforço das concorrentes espanholas. E é aqui, é aqui, que de facto há dificuldades. Mas eles estão a realizar muito bem a prova. Neste momento a Espanha mais à frente do que a França. Um niquinho de vantagem. Uma coisa mínima. Ai, 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 ai. Vai. França, vamos embora. Vamos incitarmos concorrentes. Corrente. 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 Corrente.